A CIDADE NO BRASIL Fidalgo e ladrão que continuam entre a gente Fidalgos são jet-set de merda que vivem à custa do desgraçado E há muito Fidalgo de esquerda, há muito Fidalgo de fogado Para os zeneiros temos o doutor Urris, assim como o doutor Jardim Gonçalves Pois na TV pedir crédito é fixe, agiota, que do diabo não te salves Os frades, meu caro Gil, já não dão esperanças No teu tempo andavam com raparigas Pois agora andam com crianças que ficam com as infâncias perdidas Ah, o Coviteira continua aqui a cada correio da manhã As páginas que eu lá no meio vi são evas que morderam a maçã Os usurários judeus estão no capital, vestem o fato e gravata pela manhã Estão na Troika e em Portugal, vêm lá todos do grande Satã Temos Portugal na desgraça, fome, miséria e pobreza Sofremos a ameaça do capital e da avareza Banqueiros, proxenetas, corruptos, todos da mesma raça Carregam sobre o povo com os brutos, quais caçadores que vão à caça Deputados, chulos e putas, todos do mesmo coio Se tu, meu povo, não lutas, passas por vila e saloio Burgueses, sindicalistas, idiotas Ao capital no bolso não dizem não Pactuam com os idiotas que fodem esta nação Juros e mais, juros e juros Pois juro-vos que não me calo Gritando os versos mais puros é sobre o meu país que vos falo As idiotas e engravatados Todos da mesma ralé Deviam ser sodomizados por africanos da Guiné Vivem a austeridade, não me custa, pois guiam-me pela verdade A análise e a razão são a minha ascese, a dialética é a minha tese O teatro é a minha arte, a democracia é o meu palco A filosofia é o meu estandarte, o saber é o meu cálculo Renasci na Lusitânia, onde coabito com os sofistas Aqui chamam-nos de socialistas e apenas me seguem os da Germânia Para a dialética não há entrave, trispasso todos os preconceitos Apenas bebo da fonte da verdade, a análise e a razão são os meus eleitos Sou vegetariano e fui pitagórico, pois a carne induz ao instinto animal Abomino o fútil e o folclórico, apenas medem a verdade É fundamental Mas não renego nem o belo, nem o amor Com a verdade formam todos uma mesma massa Que vencerão com o cálculo, o clamor Dos ardiz, dos sofistas, a mais nojenta estirperaça Dá-me, ó Deus da acrópole, a inspiração Que o meu sol másculo e viril é a verdade Mostrai-me à excesa metafísica a perfeição Analisemos, então, em Portugal a atualidade Deputados, ministros, violadores, todos já para o terreno do passo Juntem-se nos corruptores, pois humilhá-los é o que faço Generais, coronéis e tenentes, que fazeis vós por esta nação A não se ferrar com os dentes este povo, a mais ínfima migalha de pão Advogados, fiscalistas, consultores, sois vós os parasitas da sociedade A par com meia dúzia de doutores que na TV se acham os supressumos da verdade Meu povo, não deixeis que vos ferrem a carne Pois não falta luxo ao cão que vos governa Rogo-vos, não sejais cobarde e lembrai-vos O povo é quem mais ordena Sindicalistas e burgueses, temperança não é convosco Das grandes marisqueiras chanfregueses Fostes vós que pusestes o país no poço Juízes, maquinistas, professores Os inúteis mais bem pagos do país Que só por se acharem doutores podem esturquir o Estado até à raiz Eu sou um grande gestor Quero, posso e mando Dezenove vezes ganho mais Sobre aqueles que eu comando Esses parasitas, sanguessugas e chacais Cortar salários não me custa A minha técnica, a precariedade laboral A PJ cá em casa fez uma rusga Mas eu sou perito, a invasão fiscal Advogados, procuradores e magistrados Compro todos E sai o ileso De todos esses afamados Já viu algum corrupto preso? O sindicalista quer sempre mais capital É que o dinheiro compra tudo, está à vista Mais salários, mais subsídios Não me levem a mal E eu é que sou o capitalista Os mercados são o nosso Deus O nosso Alá Jogo na bolsa Compro ações E recebo louvores Crio e gero riqueza Onde ela não há A crise Que paguem os trabalhadores Sou uma sapiência na economia E tenho 4 MBAs americanos Corrompo qualquer democracia Com o poder do capital e dos meus amos Os juros são na prática o que nos sustém E os anglicismos são must Swaps, spread, freelancer, budget São mais de 100 E regra número 1 There's no one to trust Em tempos Fiz um pacto com o diabo E pelo meio Com o político e com o banqueiro Que haveria de extortir até o osso Desgraçado E deificar a todo custo o dinheiro Produzir Produzir Produção Eu Zero Nossa produção está no Intangível Somos uma espécie de clero Para quem tudo é possível Sindicalista pede dinheiro Capitalista quer capital Será que a diferença está no cheiro? Pois eu não vejo É tal e qual Sindicalista pede aumento Capitalista joga com o risco Ao primeiro trabalho é tormento O segundo foge ao fisco Em casa onde não há pão Todos ralham com quem é sóbrio Quem nos comanda é ladrão Os comandados só sentem ódio Em casa onde não há pão Há um político engravatado Pois com feito visão Fazem o povo bem-mandado Em casa onde não há pão Não falta azone no coração O benfica é paixão Fátima é religião Em casa onde não há pão Para que a educação? Haverá sempre uma nelinha Para vos pôr todos na linha Haverá sempre um gaspago Um sóbrio homem da razão Que acabou que o deixe a andar E vos pôs a comer pão Mas em casa onde não há pão Há carro para a mobilidade Um para o pai Um para a mãe Filho, filha e até para o cão Autocarro Para que tanta austeridade? Mamã Compra-me um Mercedes Para as minhas voltinhas na cidade Claro filho Entre o barco Há sempre tantas redes Eles só fazem caridade Ui, perdi-me Oh querido Já viu o novo Nissan Qashqai? Um jipe destes é tão janota Vai pedir crédito ao teu pai Que já são desenrabados pelo Tota Mamã Os meus amigos têm todos caro Passo vergonha Ah mamã não vê? Oh queridinho Tudo menos o teu carro Vamos já ao BCP Papá Quero um popó O papá só pensa em si Filhinha Ou aprendes a fazer bobó Ou então vais ao BPI Oh Cajó Cajó Olha a casa da nossa vida Isto aqui é quase campo Só se dez um pito dia-a-dia É que pagamos a renda ao banco Oh Cajó Oferece-nos esta prenda Já viu E é tão boa a zona Com mil heróis da renda Só se ficares a dar Cajó Isto à hora meia Isto à hora e meia Do Lisboa Não veja a coisa Como um tabu Estou farta Da madragoa Não das tua cona Doeu o cu Em Caja Onde não há pão Resta-nos apenas a prisão E por muito que aí antes Não terás o Sá Fernandes Porque os carápulas estão na TV Mas será que ninguém vê Que chegou este cenário E é que o Nabal está milionário Romeu francês Ajudai-me Douto Anos Se for preciso Mas só depois da casa E das poupanças E de ficar todo liso Pobre Duarte Lima Roubar Ninguém o faz A polícia sempre em cima E é tão bom rapaz E o pobre Dias Loureiro Um homem tão solene Não eras lá tesoureiro Para os lados do BPN? Eu sou técnico superior O meu estatuto É fundamental Você é relé Oh, seu doutor Sempre vamos à greve geral Eu sou funcionário público Trabalho muito Ganho mal A pedir aumentos Não sou púdico Trabalhar E minha hérnia de escala A meia da tarde Bebo o meu tinto O meu salário é fundamental Entra às 10 Saia às 5 Quanto é o salário mínimo nacional? Eu sou médico do clube dos mercenários Dinheiro é o meu único termo É que os meus honorários fazem do são enfermo Falto de forma regular porque a greve está na moda E ganho algum por fora no consultório particular Faço esquemas com receitas Ganho o que me apetece É que há muitas receitas lá no SNS Fiz juramento de Hipócrates Faço aborto sem stress Só não fiz ao Sócrates Porque ele é do PS Ah, é para abortar isso? Abre as pernas que ninguém vê O que aí tens de entre é lixo Isto é só o MVG Pai, metes lá no partido Que trabalhar está complicado Temos o país fodido e um déficit acumulado No partido por enquanto não dá Mas descansa que dou-te a mão Se não é lá, é cá Há sempre um lugar na fundação E se crápula do Barbosa Essa relé que não vale um escarro É que há tanta puta aerosa Que só dá a cona a quem tem carro E os alcoviteiros do Correio da Manhã Que todos os dias mancham alguém As páginas centrais são do Satã Putas, há esse nome também Não lamentes, Angélica, o teu Estado Puta, tem sido muita gente boa Muita puta, tem governado E há muita boa puta por Lisboa Puta de papas, foi Marósia E ainda foi mãe de dois Mamou em muita hox E é primeiro o sexo O amor depois É assim a juventude Primeiro o sexo O amor depois Ai, é tão difícil manter a retitude Com a mamalhuda dos caracais Fiz o casting há em três dias A puta modelatriz Olha que tu não querias ter feito aquilo que eu fiz Faço novelas de juventude Por paixão E por dinheiro E faço o amor a miúdo Com político e com bancairo Só não faço com paneleiro Eles me olham sem tesão E não tem tempo E não tem tempo Estou o dia inteiro a trabalhar para a televisão Vem, Senhor meu Deus Que este servo se te ajoelha Sou governado por ateus Para os quais olho desgalha Vem ao meu reino cavaco Que já prometeste à Nossa Senhora Se Portugal se aguentar A troika não nos pinhora Tens razão, ó Salazar Já não há respeito ao louvor Até o mais pequeno fedinho Já bate no professor Pedradas à polícia Olhem que eu já vi esta cena Foi da pedrada ilícita Que salvou a Jesus Madalena É que ele morreu na cruz Para nos salvar Um mestre que de seu corpo fazia pão Agora resta-nos o Gaspar Aleluia, irmão A troika é a salvação E que ninguém me leva mal Rogo-vos Este meu sóbrio sermão Ah, meu Portugal Já só espero, Sebastião Tiveste o teu nobre infante E o padre António Vieira O primeiro foi navegante E o segundo Leia Vem, Dom Sebastião Que ainda has de voltar Só miséria e corrupção Vejam, vejam, vejam Vejam, velhito Ou disparo Obrigado.